Bora lá meus amigos, bora lá, segunda abastecida, viu? Segunda abastecida. Estão abastecendo aqui, depois de Barreiras, certinho de Luiz Eduardo Magalhães. E o Marreta falou que depois agora vai abastecir só lá pro lado de Goiás. É, aqui ele vai forçar um pouco, tá? Mas aguarda aí, eu vou falar pra vocês quantos litros que a gente gastou. Lá de Feira de Santana, Conceição de Recuí, até Cuiabá. Vocês vão ver a média da amarela 100 milímetros, tá bom? É isso aí. Olha lá, aqui também eu vou pegar água, tá? O Marreta depois vai pôr o caminhão mais pra lá pra frente, que eu vou pegar água também. E eu falei pra vocês, sempre que parar pra passecer, pega água lá na Parabrisa. E é isso aí. Olha lá o Marreta lá. Marreta! Marreta! Quanto que tá o bicho aqui? 369. Fala lá Marreta, mas eu tô falando aqui pro pessoal, a segunda abastecida, né? É. A primeira abastecida foi por todos os litros, Marreta, você lembra ou não? 480 litros. 480 litros e aqui você vai por quanto litro? Eu vou por um sangue e pouquinho, eu vou por só 400 reais. Ai. Tá um sol que tá quente, né Marreta? Tá um sol quente, né? Tá, aqui vai mais ou menos 110 litros quase. Aí ó, tá? Depois só mais uma abastecida, Marreta? Só mais. Fica aí com a gente, tá? Bora, bora, bora. Meus amigos, não demos sorte. Ou demos sorte, né? Carregando rapidinho, tá? Olha aí, olha aí. Ah, eita! Você viu? Ele brincando. E passando aqui, ó, o milhinho ainda tá com a bonequinha vermelhinha. Mas a Ambro tava com o cabelinho branco, né? Tá com o cabelo vermelho. Tá. Espero que na outra vez a gente com o cabelinho preto. Fazer uma famonha. Não. É só rebotar, você tá doido? É só... Ó, meu. Tem uma diz que pra comer pode? Tá, mas pra comer, tá? Pra fazer famonha já é festa. Olha aí. Que riqueza. De milhinho, aral. Tá bonito. Nós passou aqui, esse ano, tava preparando a terra. Depois, nós passou aqui, tava aprontando. Depois nós passou aqui, o milhinho já tava assim. É... Menininho, né? Criança. Agora ele tá assim, ó. Essa formosura. É a bandeira. É a bandeira. É a bandeira brasileira. Ali na entrada da fazenda. É isso aí. O povo tem que ser mais patriota, defender mais a pátria. A pátria amada. Tá precisando na hora de trocar, né? Tá só o fiado. É. Né? Sempre é. Olha lá, ó. Tão barato uma bandeira. Mas é bonito. Tá bonito. Graças a Deus, hoje também tá seco. E também que tá passando aqui só com chuva, não dá, né? É isso aí. Hoje tá fazendo exatamente, exatamente. Acho que uma semana, né, Mariano? Uma semana que vai sair o dinheiro. Uma semana que vai sair o dinheiro. Uma semana que vai sair de Amapus. É. Tá? E agora aqui nós estamos retornando. Retornando. Mas não pra Amapus. Retornando. Vai pra sala em Amapus. Mas estamos indo pra Cunhabá. A entrega é lá Uma entrega só, graças a Deus É pra cliente, né, Mariano? Depósito, CD Ah, é CD? Ó, pra CD é melhor ainda, que não tem enrolação Não é pra ter É, não é pra ter O céu tá azul, azul, azul Tá bonito É isso aí Marrento almoçou Ele almoçou, graças a Deus Mas não parece Olha aqui O que ele tá fazendo? Tá vendo? Olha lá Oh, meu Deus do céu, Marrento Ô, Júlia Eu não sei como, porque essa criatura não é obesa Demais, né? É porque você come coisa mais saudável Oh, meu Deus do céu Mas não O que que eu comi hoje, Marrento? Bisteca Só bisteca É Você tirou o arroz? É Ah, mas também, né, mãe? Você pode tirar o arroz Porque você come duas bisteca Depois do almoço Você fica inscrito Mas bisteca é que é a proteína Claro É a amarela Ó, se for Vamos supor que a gente vai transformar a comida em Por quilometragem Eu acho que o Marrento gasta mais do que a amarela Ele não para de comer Graças a Deus, né? Tem saúde É isso aí, meus amigos Coisa triste é não poder comer Ou coisa triste é você querer comer e não ter o que comer Tudo é triste O pessoal está mais chegado agora, né, mãe? Hora de almoço A Bumbum que é mais cedo, né? Mais cedo Bacana Bora, bora Daqui a pouquinho eu mostro mais para vocês Ah, esquecemos de falar, né? Aqui é a BR-020 Que ali Em Luiz Eduardo Magalhães Ela se transforma em 020, tá? E aqui nós estamos sentindo Já passamos Luiz Eduardo Magalhães Nós estamos sentindo Já passamos de nota velha Já passamos em Roda Velha Estamos perto Não muito perto De Rosário De Rosário Tá? Para vocês ficarem cientes De Rosário Vamos passar em Brasília também Nós vamos passar lá em Brasília Acredito que hoje Não tenha tanto movimento Porque é fim de semana Eu acredito Em Brasília? Hoje não, né? Domingo? De novo em domingo? Manhã bem cedo Manhã bem cedo É isso aí, meus amigos Tá? Bora, bora aí com a gente E se inscreve, curte e compartilha Tá? Não deixe de deixar um comentário Olha aí R$920 BR-020 De um lado tem o milho, né? Que já tá uma belezinha E do outro lado tá a soja Que também tá uma belezura O asfalto aqui Graças a Deus Não tá tão ruim E tá indo no sossego Sobrando tempo Até como a gente Comer É isso aí Olha aí, meus amigos Temos visitantes Esse carrinho aqui Fazendo carregadinho Fazendo carregadinho Passou ali Num lugarzinho Que não podia passar Mas tá valendo Uma fazenda aqui Toda estruturada, né? Que é uma cílio Cílio, né? Cílio Fazendo hoje em dia Não é nem fazendo É empresa Olha aí Olha o DAF DAF? Ó o trator ali Tá adubando Né, mãe? Jogando calcário Aquele negócio lá Ou ele tá adubando Lá adubando, olha lá No sossego Tá? Já trabalhei com isso aí, ó Isso aí a gente também já trabalhou Olha lá Mas na época Eu penso que o trator Era todo tampadinho Com vidro Com ar-condicionado Coisa e tal Não Era poeirão, né, Marrento? Só Poeirão na cara, né? Mas a gente comprava uns radinhos A pilha A asa, a pilha Uns fone de ouvido Uns fone de ouvido Que não valia Não dava pra uma semana E ele achava Que ele tava no maior Que de top É isso aí Só uma moda Pra ser chegado hoje, hein, Marrento? Tá calmo Tá com a sua tela Olha aí Picafinha Touro Olha lá A Hilux Olha Mal que a pôde passar Já entrou Na frente do Do indivíduo Aqui chove pra caramba Mesmo assim tem pivô Bonito 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 E aqui Aqui não tem Não tem Tanto pra correr, né? Escorro o tanto que dá Como é que é? Não tem nada, né? Aqui é o tanto que o pé aguenta, né? É o tanto que aguenta Isso aí Então fica aí Sabendo aqui na 020 Depois de Luiz Eduardo É o tanto que aguenta Precisaria de ter mais, né? Fiscalização É um retão só É boa a rodovia Mas eu acho que não devia abusar Não é, mãe? É É isso aí Tá bem vindo uma escândalo Não? Peraí Não, não, não Errei É um cubo Oita Isso tem força Isso tem força Essa aqui é a escândalo Bonito Amigo lá Parou? Problema? Acredito eu que sim Perdeu Perdeu É isso aí Olha aí É isso aí, amigo É o cubo da grama O cubo da grama O cubo da grama O cubo da grama está todo Para lá e para cá Todo aberto A estrutura Mas ele Pelo jeito que ele está entendido E não é a primeira vez Que ele passa por isso Porque ele está lá Com as ferramentas Todinho Pronto para arrumar É Pronto para arrumar É isso aí É isso aí Tranquilamente Está seguindo Tranquilo Tranquilo Posto de fiscalização Significa Posto fiscal A vista E quem é que vai No posto fiscal Marrento É tu É eu Tu É eu É isso aí Meus amigos A minha função aqui É ir no posto fiscal Alguns postos fiscal Marrento vai Quando necessita Que ele vai Caso contrário É um serviço meu Tá Já ficou definido Isso já logo Na primeira viagem Eu fiquei meio assim Achei meio estranho No começo Mas depois Eu peguei essa obrigação E agora eu já sei Que quem vai no posto fiscal Sou eu Então agora não tem mais Cada um já definiu O que tem que fazer No começo É meio complicado Até definir Né Marrento É difícil Marrento É mais difícil Mas aí Agora eu vou No posto fiscal Tá Aí ó Aqui tem que passar O posto fiscal Que divisa de Bahia com Goiás Né Marrento Marrento É errado É perigoso Porque gente O posto fiscal De cá Fechou Aí eu vou arriscar A vida Não vou Porque eu não sou boba Né Vou esperar Todo mundo passar Não vou arriscar Desse tanto Também não Exagerando aqui Um pouco Pra notificar Mais notícia Aí eu paro Daqui E vou lá Do outro lado Tá bom É isso aí Aqui tinha um posto fiscal Agora não tem mais Agora já tem um carrinho Da fiscalização Ali pra correr atrás Do povo Que não vai No posto fiscal Então Bora lá no posto fiscal Vai lá no posto fiscal Aí meus amigos Tô indo lá no posto fiscal Tá O posto fiscal tá lá Ó Marrento tá lá Quando eu falei pra vocês A obrigação de ir no posto fiscal Foi definida Né Pela equipe Aí eu vou Enquanto isso O que que o Marrento ficou fazendo lá Posso contar pra vocês Posso sim Marrento ficou lá bebendo um leite Diz que ia beber um leite Tá Mas beleza Tô passando por aqui Ó Tá O que eu falo pra vocês Que é perigoso E não é legal É atravessar a pista Pra ir no posto fiscal Tá É perigoso também Aqui cobra né Porque o chão aqui ó Tá desse tipo Tá Olha Tá vendo Por isso que a gente não gosta Também de viajar à noite Tá Cobra esse tipo de coisa Também Aqui ó Aqui É a pista Olha lá Tá vendo Olha as motos passando Tá Então tem que esperar Tem que estar ciente Né Só passar A hora que dá Agora deu ó Eu passo Tá Teve vez já De morrer criança Em posto fiscal Por quê Porque as vezes Ficava criança Atrás de uma moedinha E os motoristas Davam De preguiça De ir no posto fiscal E já aconteceu Esses casos Tá Eu nunca vi Mas diz que já aconteceu Aí ali ó Ali é o posto fiscal Olha aí Tantas coisas Que tem que passar Tá vendo Por isso que eu falo Que vocês Quer ser cristal Vai ser cristal Mas ó Pra ser uma cristal Membro de raça A verdadeira cristal Pra quem é cristal Sabe É desse tipinho Tá Aí Então Olha lá De onde que eu saí lá Amarelo não tá lá O marrento tá lá Aí eu vou ali ó Tá Aí eu vou ali Carimbar a nota Tem que carimbar Se o nosso fiscal Corra atrás da gente Eles não fazem nada Eles só olham ali Anotam Se a gente passar direto A multa é grande E a multa é por conta Do motorista Eu não sei quantos porcentagem Do valor Da mercadoria Tá Negócio de vazar O fiscal Tá Então ó Tô mostrando aqui Pra vocês hoje Como que é Vim E passar Imposto fiscal Aqui é na divisa do É na divisa do Goiás Como Aí Eu dou A nota lá pra ele Oi Aí eu dou a nota ali pra ela Ela pega o carimbo Passa lá no computador Vê se tá tudo certo lá Os impostos Que eles passam Uma maquininha Tá Tendo tudo certo Ela me entrega E eu vou pra lá Então tem que passar Poço fiscal Tem que passar Todo mundo tem que passar lá O marrento tá lá Já deve ter bebido Leite dele Comido as bolachas dele Tá Eu falei pra vocês Se tivesse um jeito de medir O marrento por quilometragem Eu acho que ele gasta mais Do que amarela Em combustível É Tá É isso aí Às vezes tem fila Tô mostrando aqui na íntegra Às vezes tem fila No posto fiscal Bastante gente Mas no caso Hoje Hoje não tá tendo Muita gente Tá Ela tá ali Deriguando Fazendo o serviço dela Olhando Tudo Certinho Por isso que eu falo pra vocês Quando acabar o carregamento Vocês não passam Olha lá Ela já acabou Tá Nota na mão E é isso aí Agora eu vou lá Pro caminhão Pra carimbar Vou lá pro caminhão agora Com o marrento Seguir viagem Beleza É isso aí Mostrando pra vocês A minha função aí De cristal Bora Bora Eita Aqui Brasília Falta 282 Panaps 461 E pra Goiânia 514 É isso aí Passamos ali na entradinha de posse Meus amigos Posse não fica na BR Tá Entra Aqui na BR E vai pra lá Então não sei Como que é posse E amanhã Também não sei Só sei Só vê a entrada Pra encontrar pra lá Pois é Só vê a entrada Quando fala Ah mora em posse Ah fica ali A entrada Então vocês sabem Que vocês tem que vir É a correntina também Não fica na BR A entrada fica na BR E depois você some pra lá Tá entendendo É por aí É A próxima cidade ali Tava ali Que nós vamos passar Alvorada do Norte Tá a 40 Tá a 40 Essa é a região Que nós estamos passando A vegetação 40 A vegetação é assim Aqui Tem uns morros ali Entendeu E tem árvore né É terra Parece que não é pedra Esses morros aqui Não é pedra É terra Estamos no quilômetro 227 Tá 020 No estado de Goiás Aqui Essa vegetação aqui É uma vegetação Propícia pra piqui É o cerrado Ó É propícia pra piqui Tá Com certeza Se se embrenhar E no meio tem Aquela fruta Também O marreto Você fala nela Uma fruta cheirosa É A ticuma É uma pinhola grande Cheirosa Você tá vendo Também deve ter No meio desse cerrado Tá Quando a gente aprendia Na escola Cerrado Cerrado Nós não sabia Então Cerrado é esse aqui Tá vendo A vegetação Tá baixo também Né Bento Tá vendo gente É muito É muita diversidade Falei Falei certa A palavra Mãe Tem requeijão A 50 metros Tem requeijão Também E tem a rapadura Batida E tem a rapadura batida Eu acho que aqui Ó Olha meus amigos Mas a gente Não deu tempo De ele parar Aí Ó Rapadura batida Eu acredito que é aquela Rapadura clara Branca A outra rapadura Também bate Ah é Uma rapadura É né Mas muito em cima da hora Muito em cima da hora Se não tem que dar um cavalo de pão Né Mãe Agora Goiânia Ah o requeijão Dezeve serão Porque Goiânia Sabe E queijo também Aí dessa vez Nós vamos passar lá No queijo Lá se tiver aberto Marrenco comprou o queijo A gente enralou Esse dia na macarronada Meu Deus do céu Gente É um queijo É aquele queijo Que o Marrenco comprou Ah Ele tava curado Agora ele tá tudo Curado Sabe Ele não inchou Ele não amargou Você precisa de ver Que maravilha É difícil Achar um queijo assim É difícil Né Mãe É lá no Goiás Gente Tá Hora que pega lá Sentido pra ir pro Goiás É lá É lá Repita Antes de chegar É Tá vendo gente Nós tá fazendo Essas propagandas aqui Né Pra mim ir lá Com o queijo Ah menino Nós gostamos muito de queijo Ô Ô Ô Bem Fazer um bolo Né Daquele queijo Fica bom Né É Um bolo cremoso É que a hora Eu vou fazer Vai Tá E fica aí com a gente Ó Curte Compartilha Deixa um like Tá Se inscreve no canal Fala pros amigos Pra mãe Pro pai Ó meus amigos A campanha aí Ó Pega o telefone Da família inteira Sabe Vai lá no canal Vai lá no canal No canal Lá E quem não estiver Lá É Inscrita Aí entra lá né Marreto Na vida na estrada Ana e Tiãozinho Olha lá que linda Gente Os parentes Amigo que tiver Próximo Que não tiver Que tiver vermelhinho Você chega lá E Tchup Não é Marreto Vai marreto Tchup Maravilha Gente É Muito lindo Olha lá A terra É terra É terra Tá Isso aqui lá Se for estar no Pernambuco Eles plantam a cana lá Tá Eu não sei se não morro Desse jeito É íngreme É íngreme É íngreme Ai Como é que eu tô falando Mais difícil Gente Que céu Porque lá Vocês dobram Até um volta A gente Nunca mais volta Vai ficar íngreme Pra sempre Gente Olha que um posto Aqui é abandonado Tá Esses postos Abandonados Ó É muito usado Pra fazer almoço Tá debaixo A gente gosta Só que eu vou falar A verdade É meio perigoso Tá Não sabe a situação De repente A casa cai É isso aí Bora Bora